Eu tô todo cagado, viu? Veja aí, como é que você tá? Tudo bom, cara? Oi, gente, comecei, viu? Tá assustado, cara? Ou tá com medo? E aí, galera, beleza aí, ó, tamo subindo aqui a rampa, hein? Tamo indo lá pro estúdio 3. Seu Dario aí, ó, pilotão, véi, de boa, hein? 10 anos do SBT, hein? 20. 20 anos, aí é assim, hein? Show de bola. Deixa eu passar aqui para os funcionários, é, senhor Dario? Oi? É, não, o pessoal vem com o pessoal de fora. É mesmo? Mas tem que ter o funcionário justo. O funcionário que organiza e traz o pessoal de fora pra jogar contra, entendeu? Ah, não. O gênero tá feio, né? Tá sujo, né? Tá... O barco é meio... É, é uma empresa, né, senhor? É. Empresa grande, né? É tudo, né? Ele mexe isso para um churrasco. A gente, o Santos é meio doido. É. Ele mexe isso para um churrasco para todo mundo. Aqui era o parque do... Aham. O parque do corredor, era aqui? Era ele. É. Fazia aquelas brincadeiras, né? É, com um gol de água. Agora fica de feira, hein? Faz feira no parque do corredor. É, pode truque, porque esse truque... É, pode... É, pode truque... É, pode truque. Tchau. E aí, dá pra falar. Tá, tá? Tchau. É, dá pra falar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, vamos ter que tirar porque ele ainda não sabe se é o que você vai levar, entendeu? Mas aí eles dão jeito de guardar, tranquilo. Gig bacanizado. É, é branca. Mas ali que é a Gabriela? Para não, paga de mão assim, Franca. Galera, cada um tem uma vaga aqui, olha. Suas potiolas. Bacana, cara. Vamos ver lá. E aí, galera, beleza? Estamos aqui no estúdio aí, todos famosos na internet. Isso aqui é a galera, o que vocês vão apresentar lá, pessoal? Mostra aí, divulga o canal lá. A gente vai tentar cantar lá. É? Qual que é o canal de vocês? Projeto Trigol. Projeto Trigol. Tem um canal? Tem um canal. Dá para se inscrever lá? Dá para se inscrever lá? Dá para se inscrever. Tem bastante vídeo legal lá? Beleza, que sucesso. E o teu, qual que é? Vou apresentar o vídeo do falsete com a Márcia. Como é que acha no YouTube lá? Falsete com a Márcia, você já vai achar teu vídeo lá. É, o falsete com a Márcia. Show de bola. Cinti, vem cá, Cinti. Como é que acha teu vídeo no YouTube? Meu vídeo... Como é que eu acho lá? Bem, tem o YouTube, que é a Cintia Chagas em língua portuguesa. Tem o Snapchat, que é Cintia Chagas com dois S's. O Instagram, Cintia Chagas com dois S's. Tem, calma que tem mais. Tem a fanpage, que está a Cintia Chagas portuguesa. Eu fui corrigir e tirei o R, gente. Eu que sou professor de português. Tá bom. Piquemel, vem cá. Como é que é o canal lá? Fala para nós lá. Como é que é teu canal lá? Piquemel também faz vídeo no YouTube. Esse é uma filmagem lá, hein? Fala o nome do canal lá, pô. Qual é o empresário dele aqui? O empresário dele? Piquemel não quer falar? Não, pilililil é muito simples. Vocês para acessar ele, você vai botar pilililil lá no canal. Fala mais claro. É pigmel? Pilililil. Pilililil. É, o Anouk está bombando aí. Então, vamos lá, bora assistir. Estamos aqui preparando aqui no camarim aí, fazendo uns testes aí, uns ensaios. Que não é bem assim não. Ele vai chegando lá e vai fazendo. Então, tem tudo uma regra, um jeito. Mas a galera está aí, estão tudo de boa aí. Estamos bem servidos aí, ó. Tem lanchinho aqui, tem sanduichinho, tem café. Pessoal muito bacana, simpático, trata a gente super bem. E estamos aí. Eu sei o que é mesmo. Não adianta querer mudar muita coisa, né? É o vlog de ar isso aí? Você vai gostar? Sim. Ah, acabei de ir no live. Claro. Diga aí. Eu queria dizer que eu acabei de conhecer um gênio do entretenimento. Que isso, cara. Esse cara é um gênio. Que isso. Entendo que é um gênio. Você que sou bom, hein? Valeu, galera. Estamos entrando aqui no estúdio. Fazer um ensaio aqui. Bacana, hein? Fazer passagem de palco. A gente pediu. Que bacana. Na ordem, gente. Então é o Emerson. Emerson primeiro. Fica aqui. Marcelo. Jair. Vincha. Aqui. Todo mundo que você agarra. Aí o menino. Eu tô aqui no estúdio. Eu tô aqui no estúdio. Reimados que vierá Reimados que vierá Reimados que vieram Reimados que vieram Reimados que vieram Reimados que vieram Até encontrar O nosso caminho Neste círculo Eu vou deixar um pouco de atenção de vocês que eu vou estar distribuindo os microfones, beleza? Agora eu preciso do Emerson, tudo bem? Eu vou deixar um pouco de atenção de vocês. Oi E aí galera Intervalo Bora lá Bora pra casa Agora eu pôr de Guarulhos Adiantei a passagem Vou subir Boa noite Pode filmar ali a cabine um pouquinho daqui de fora É que agora não embarque não tem como Tá bom, obrigado hein Senhores e senhores, boa noite Sejam bem-vindos a volta A uma compra de membro do One World Este é o voo 3817 Com destino a Curitiba Por favor observe o número de sua poltrona No cartão de embarque Informamos que a utilização dos assentos Espaço mais é restrita Lembramos que junto a cedas de emergência É mais permitida a presença das crianças Sua acomodação de bagagens Os pertences de mão trazidos a bordo Estão de responsabilidade para os clientes Para a decolagem Solicitamos que se acomode no compartimento acima Ou embaixo da poltrona à sua frente Obrigada 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 Obrigada